Fala galera! Beleza? Bregando o Inverse aqui em Fale Gratiano, trazendo mais um vídeo para vocês, mais um vídeo DLC e dessa vez o Speed Test entre VAP de FMJ e Progen T20, ou o T20 como todo mundo conhece. Só que antes, como vocês devem ter visto do vídeo do Volatus, o Coronet ficou com o Volatus e ele veio trazendo o Volatus até aqui, para pegar o T20 dele, enquanto eu trouxe o FMJ andando mesmo. Coronet, enquanto a gente vai para a pista de pouso para posicionar os carros, sua opinião sobre o novo Helicrópto? Fala, fala galerinha! Cara, eu trouxe o Volatus e tipo, é um avião bastante... Avião, porra! É um helicóptero bastante rápido, é muito manobrável, é um excelente helicóptero, porém, na hora do pouso a gente tem um pequeno probleminha, por conta da... Um probleminha, porque as rodas é pequenininha, né? É, eu acho que por conta das rodas serem muito juntas, as traseiras, ele perde um pouco de equilíbrio na hora do pouso, então acaba dificultando um pouco para pousar, ele acaba balançando muito e muitas vezes até pender para o lado. E dois milhões, deixa eu ver aqui, o preço dele, dois milhões, duzentos e noventa e cinco mil, vale? Eu acho que não é para isso tudo não, ele vai ser tudo mais rápido e tem um pulso melhor também para valer isso tudo. Mano, para resumir, ele tinha que ter uma utilidade além de ser um helicóptero de transporte. No GTA Online, a gente sabe que helicóptero de transporte não serve para nada. Ou você tem um helicóptero de ataque para estar matando os outros pela sessão, ou você morre porque tem um helicóptero de ataque. Bom, galera, enfim, vamos aqui para o speedtest, eu já vi lá no Gameplay RJ do canal do David Jones que o FMJ leva um pau para todos os supers, né? Ele ganha apenas do Entity XF e com um pouco mais de pista ele ganha dos entornos. Mas saiu uma atualizaçãozinha de nove megas, dez megas, que eu não sei o que foi, de repente vai que é um consertar aí para ver o que está acontecendo, não é verdade? Agora, possivelmente, vocês devem estar escutando o Vigia passando na rua. São agora o que? Uma da manhã já? Meia-noite e trinta e sete. Então, mais uma vez explicando o speedtest, para quem não viu o primeiro speedtest, que vai estar aqui na descrição, eu acho, do Biesta contra o LGH8. Vai lá, dá uma olhada, vê quem levou a melhor. É simples, a gente faz duas voltas, duas voltas não, é uma e de uma vinda, tá? Uma eu jogo a granada, na outra o coronel joga, a gente vai, para voltar, um ou outro joga a granada, enfim, eu me enganchei. E na segunda volta a gente troca de carro para ver se é problema de conexão, se teve problema de alguma coisa assim, para ver se dá alguma coisa. Já aconteceu da gente fazer isso e carros dá diferença. Acho que aconteceu quando a gente fez o teste com o Gester, não foi, coronel? Foi, foi isso. Deu um probleminha e o Gester acabou disparando na frente, mas depois quando a gente fez o teste de novo, o Gester leva um pau do RH8. Nossa, tá gravando a 13 frames, espero que não esteja travando. Beleza, nessa aqui eu vou jogar a granada, beleza galera? E o coronel joga na volta. Um, dois, três e... Explodir o Rombola. Caralho, essa parece ser absurda. Arrancada, mano, mano. De arrancada para o T20, meu Deus. Agora tem um porém. O FMJ, na arrancada, ele patina demais, cara. Ele parece um buscar o carro, tá ligado? Ah, né. Então, vamos lá, coronel. Joga a tua granada agora. Como vocês podem ver, eu jogo uma, ele joga a outra. E a gente testa mais uma vez. Deixa eu ir. Deixa eu ir sem... Mano, eu fui no mais devagar que eu podia aqui no controle. Na arrancada para ele não cantar pneu, mas... É que é um negócio. Esses carros supers que vem nessa DLC. Mano, 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 mano. Eu sei não. Eu, sinceramente, já recomendei Coronel, já recomendei Starbuck e recomendo a todo mundo aí. Que... Compre não esses carros não, cara. Porque... Tá uma merda. O coronel tá com o carro todo... E detalhe que o coronel tá com o carro todo quebrado aqui. Mas foi porque deu uma tira no ouvido. É, né. Vou jogar a granada na volta, tu joga a granada também. Também não, tu joga a granada na volta. Ah. Vamos lá. Mano, eu desci o pé no... Desci o pé, porra. Eu tô jogando... Com os pés, né? É, não tirei os pés pra jogar. Meu Deus. História do Charminha. Qual é o animal que come com o rabo? O FMJ tá... Tá vindo sangue, viu? Tá. Acho que se tivesse mais pista, ele se aproximava. Mas, como todo mundo sabe, Em corrida, o que conta é a arrancada. Porque você não anda em linha reta por muito tempo. Você tem muita curva e você sempre tem uma... Agora tu joga aí a granada com ele. E tipo, é que negócio, ele patina demais, cara. Então, na saída de curva, tu vai perder muito com ele. E se o T20 a gente já acha que ele patina pra caralho nas curvas, Que o Osiris é claramente bem mais controlável em corrida, Até por isso ele é um dos carros mais usados pra Wall Rider e o Caramba 4. Mano, Ele patina demais. Ele patina demais. E... Bom, galera. Eu, sinceramente, recomendo a ninguém a comprar. Ainda mais que teve um... Um hacker. Não sei se eu posso chamar o cara de hacker, mas o cara foi fodão. E ele encontrou nessa nova DLC, Três novos carros que vão ser lançados. Se a gente lembrar de como foi lançado os Low Riders, Que... Foi encontrado também, Alguns carros na... Nos arquivos da DLC. E depois eles foram lançando um carro a cada semana. Então, assim... É... Eu, sinceramente, Recomendo a vocês a não comprar. Tá muito caro. Um milhão setecentos e cinquenta o FMJ. O Reaper tá um milhão quinhentos e noventa e cinco mil. Então, sinceramente, Não vale. Na minha opinião, não vale. Eu acho que eu vou esperar aí pra saída dos três novos carros, né? E um vai custar aí dois milhões e setecentos mil. Ele a gente espera que seja um pouco melhor. Levando em consideração que o... Teoricamente, o mais rápido é o T20. Mas a gente... Mais uma vez, repito. Lá no teste do David Jones, O mais rápido do jogo é o Adder, né? Ele é imbatível. O Adder é... Pra variar, né? Pra variar. É. O Adder, na vida real, a Bugatti fez o Veiron muito monstro. E... No jogo, parece que ele também é um belíssimo monstro. Mas... Sofre do mesmo problema que o FMJ tem. Desliza muito. Patina demais. Então... Né? Eu, sinceramente, não recomendo vocês. Eu aguardaria, acredito eu, Que se aqueles três carros que forem encontrados ser reais, Mais uma vez, vai ser igual a DLC dos Low Riders. Toda terça-feira sai um carro novo. Lembrando, É suposição. O que eu tô falando não é realidade. Se acontecer, maravilha. Se não acontecer, Não venha botar a culpa em mim, vocês aqui. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Vai testar o Reaper, Coronel? Vamos, vamos lá. Bom. Então a gente volta no próximo vídeo, Testando o Pegasus Reaper. Né? O outro super da DLC. Beleza, galera? Se esse vídeo vai ficando por aqui. Um aquele abraço. Se gostou do vídeo, Deixa o seu curtir. Se não é inscrito no canal, Se inscreve. Coronel se despede. Falou, falou, galerinha. Até o próximo vídeo. Coronel já tá profissional em gravar vídeo. O Arthur é uma bosta. O Arthur, cara, faz... Se despede, Arthur. Ele faz... Tchau. O cara... Filha da puta! Mas enfim. Beleza? Se já acaba por aqui. Um aquele abraço. Valeu, falou e eu fui.